Oi galerinha, eu sou a Sofia Lopes do canal Bela Sofia e hoje eu vim gravar Shopkin Série 3 Eba, até que em 20 chegou aqui na minha cidade e eu comprei E eu vim trazer essas novidades para vocês Vamos, vamos começar? Vem assistir o canal Bela Sofia Gente, eu vou começar vendo a ceixinha que eu estou muito curiosa Vamos lá Gente, eu estou muito, muito mesmo muito curiosa Porque isso faz um tempinho que chegou aqui na minha cidade e eu não sabia Aí, quando eu comprei, fiquei muito, muito curiosa Vamos começar agora que eu vou conseguir? Vamos lá Gente, essa é a ceixinha Ela vem com dois Shopkins Ela tá Ela é bem bonita Ela é rosa com a alça verde Ela Ela tem brilho Ela vem com um guia de colecionador Peraí Que vem com todos os Shopkins Também vem do outro lado Também vem do outro lado É bonit Vamos começar a abrir o Shopkins Produção, por favor, uma tesoura Obrigada Vamos abrir primeiro esse aqui Tcham tchararam 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 Oh, gente Vem um chapéuzinho Olha aqui Que fofinho esse chapéuzinho Deixa eu mostrar Por favor Ele é bem fofinho Eu adorei ele Ele vem até com um lacinho de ladinho Olha Bem fofinho Vamos deixar dentro da cestinha Vamos Vamos abrir o próximo Tcham tchararam Tcham tchararam Tcham tchararam Tcham tchararam Tcham tchararam Produção também trabalha, né? É Gente Veio batatinha frita Olha aqui Que fofinho Tem um monte de batatinha E ela combina com a cestinha É mesmo Que fofo Veio um monte de batatinha E ainda tem um S aqui de Shopkins Que legal Que legal Adorei Então vamos abrir a próxima cestinha Gente, essa é a segunda cestinha que eu vou abrir Essa é a segunda cestinha que eu tô abrindo E é bem legal isso aqui pra brincar Porque dá pra brincar de no mercado Dá pra brincar de ir na feira Também dá pra brincar de ir na loja Dá pra brincar de várias coisas legais também É bem divertido Vamos abrir os Shopkins Ela também vem com dois Shopkins E também vem com guia de colecionador Que eu já mostrei no outro vídeo Que eu não preciso mostrar de novo Vamos abrir o Shopkins Obrigada produção Quem é que será que veio hein Tantararã 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 Chica Chuvisco Chica Chuvisco Chica Chuvisco Chica Chuvisco Olha que fofinho Bem bonitinho ele Quem será que veio hein Oh gente Veio um sapatinho Gente, o nome desse aqui é Pantufa Fofura Pantufufa Pantufofa Ela é muito fofinha Ela vem até com um lacinho E também vem com um buraquinho aqui, ó Olha que fofinha Gente, eu já comecei a abrir aqui o kit Do shopping Ai, ele quer nem um pacotinho Duplo Posso te dar uma sugestão? Pode Vira ele ao contrário E puxa Assim? É Obrigada, produção O que eu te ajudo hoje? Por favor Pronto Obrigada, produção De nada Agora vamos lá Ó Vou pegar aqui o shopping Pra vocês verem Açaí Esse negocinho aqui, ó Pra quem sabe medir o que que é Deixa eu pegar o guia de colecionador Tem um aqui, produção Tem um aqui, produção Que é Que é, produção Essa daqui é a Betty Boina Que a gente viu na listinha Ela é muito fofinha Dá licença Pode É uma boina mesmo É uma boina mesmo Tem até o coisinho aqui, ó Puxadinho Vamos ver o próximo Esse daqui é um telefone Esse daqui é um telefone Esse aqui é muito fácil de saber Porque, ó É muito igual Qual será o nome dele? Deixa eu procurar aqui Ó Que é bem fofinho Olha Bem fofinho ele E é muito É o falatriz É o falatriz Agora a gente vai pro próximo Quem é que será Esse daqui, ó Ele é um pão E, gente Que tem uma manteiga aqui, ó Do ladinho Olha Gente, desculpa Mas é porque a Sofia Ela não consegue ver onde é a câmera Aí ela só bota o lugar Os bichinhos no lugar errado Mas aí eu vou e ajeito a mãozinha dela, tá? É um pãozinho Pão de forma Né? Tem até uma manteiga aqui Segura ele aqui Que a mamãe vai ver o nome pra você Pera aí Vamos ver Tô curiosa Ele é a torradita Ele não é pãozinho, não É uma torrada É a torradita o nome dele Esse aqui é a torradita Isso Agora vamos abrir o outro É que ele parece um pão Esse aqui eu já sei o que que é Vou até falar já pra vocês É umas ervilhas É, mas ela deve ter um nomezinho, né? Sim, é umas ervilhas Tem duas de olhos fechados E uma de olhinho aberto Deixa eu escurar Deixa eu ver aqui Ó, bem fofinho Isso Deixa eu ver o nomezinho dela pra você É a ervilhita 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 Isso Sabia que era umas ervilhas Bem fofinhas Bem fofinhas Vamos Pega a tirosa pra mim, produção Obrigada Já tô curiosa pra saber o que que é isso aqui Olha, uma caixinha de chocolate É bem bonitinho É bem bonitinho Tem um coraçãozinho aqui, olha gente Fofinho Que lindo, né? Que lindo, né? Tem um pezinho Aqui, olha Tem até um pezinho Pata frita Esse daqui é da pata frita Qual é esse daqui, produção? Deixa eu dizer já Que esse é um Deve estar na sapataria É pantu fofa Pantu fofa E o outro, o chapéu Não, esse aqui não é chapéu É o chica chuvisco Chica chuvisco O outro é O Bete Boina O Bete Boina Esse é O Chão de chapéu Chão de chapéu Esse daqui É o telefone Ai meu Deus É o falatriz Falatriz Esse daqui é Esse é Torrada Torradita Torradita Levanta ele que ele tá caidinho É Esse aí É o Cacholate Cacholate Esse daqui é cacholate E esse É a ervilhita É a ervilhita Esses são Os nomes dos shops Que a gente ganhou No vídeo de hoje Também são as Sacolinhas E as cestinhas Olha que fofinha As coisas fofinhas Adoro Essas coisas assim Fofas gente Adoro Adoro Não é mesmo Espero que vocês tenham gostado Um beijo de benção Para todos vocês Que se inscreva no meu canal Bela Sofia Bota Bota aqui embaixo Nos comentários Sugestões De vídeos Para eu poder fazer Vídeos novos Aqui no meu canal E também Que o papai do céu Abençoe Beijo E tchau tchau Fiquei com Deus E tchau